Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog. Aqui a gente gera conteúdo para importação, exportação de espaço aduaneiro e hoje a gente vai falar de um tema quente, pelando, que é a importação de produtos para a área da saúde. Vamos falar, na verdade, sobre a regulação de toda essa área de produtos que eu chamo de Anvisa. Produtos que têm a etiqueta da Anvisa, esse é o calo na vida de 100% dos importadores. E a minha entrevistada hoje aqui, ou melhor, a minha amiga aqui é Débora Gomes. Débora é farmacêutica especialista na área regulatória para a Anvisa, mentor e coordenadora do primeiro curso de pós-graduação regulatória no Espírito Santo e hoje está aqui para falar com a gente sobre esse tema muito relevante. Tudo bem, Débora? Tudo jóia. Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Muito bem. Débora, não dá para falar em produtos da Anvisa sem falar no Covid-19, né? Eu chamava de coronavírus, mas depois que eu li que já tem vários coronavírus, agora a gente tem que chamar isso do Covid. Mas o nosso bate-papo de hoje é sobre como vencer essas barreiras, como chegar até elas, porque no fim das contas tem uma oportunidade gigantesca no mercado. E aí eu começo a primeira pergunta para você. Como é importar ou exportar no Brasil produtos controlados pela Anvisa? Então, primeiramente, as pessoas que se envolvem nessa área, geralmente elas possuem um know-how na área de produtos e ela precisa ter uma regulação por trás, que a gente chama área regulatória. Ela precisa da questão sanitária, um responsável técnico habilitado da área e precisa da chamada AF, que é a Autorização de Funcionamento da Anvisa, para importar esses produtos. Pois é, você falou em responsável técnico. Quem são? Quais os profissionais que podem ser esse responsável técnico pela empresa? Quando nós falamos de cosméticos e produtos para a saúde, que é a ênfase hoje, podem ser farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, engenheiros químicos. Então, não é uma atividade exclusiva, porque muitas pessoas acham que é exclusiva do farmacêutico. E essa área, ela abrange todas essas áreas, todas essas profissões. Pois é, você está me dizendo que esses profissionais, devidamente inscritos nos seus conselhos, vão ser responsáveis pela importação e ou distribuição de produtos daquela empresa. Ele se vincula tecnicamente, não necessariamente por contrato de CLT, pode ser um ou pode ser outro. É assim que funciona? Pode ser contrato CLT e pode ser contrato de prestação de serviço. Esse responsável técnico, ele não é só, ele é responsável tanto pelo produto legalmente e tecnicamente. Ele tem que fazer o acompanhamento, a rastreadibilidade e a adequação regulatória desse produto. Então, não é só, muitas pessoas acham que é só assinar. Não, não é só assinar. Ele tem que acompanhar, porque qualquer problema que acontecer em território nacional, esse responsável técnico, ele será responsável pelo problema do produto. Pois é, então você falou que a empresa precisa, no caso de cosméticos e produtos para a saúde, de uma autorização de funcionamento, a gente chama de AF, né? Um responsável técnico para isso. E o Estado, emite alguma autorização para esse importador? Como é que funciona isso no geral? Então, para cosméticos e produtos para a saúde, na linha de importação, ocorre uma pactuação entre o Estado e o município, onde é definido para cada Estado e para cada município de quem que é essa responsabilidade, né? Então, tendo como exemplo o Espírito Santo, isso é responsabilidade do município. Então, nós precisamos de um alvará sanitário municipal para adquirir a autorização de funcionamento, que é a AF, a nível Brasília, que nós chamamos a nível federal. Então, um documento depende do outro. São três etapas. No Espírito Santo, que são 78 municípios, então, são 78 legislações que o importador tem que cumprir primeiro, da primeira, quer dizer, a base da sua, a base regulatória do seu processo é o município, então, com o alvará da vigilância sanitária. O alvará da vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, a gente considera que é o olho da Anvisa em Brasília, porque ela que vai te fiscalizar, ela irá, no seu estabelecimento, verificar se aqueles procedimentos que você apresentou, todo o checklist de documentação, se aquilo realmente é verídico. Então, ela vai analisar para que a Anvisa Federal faça a análise documental. Pois é. Então, a gente está falando do alvará, que, por experiência de empresário na prefeitura, eu sei que é uma coisa demorada. e você está me dizendo que essa é a primeira etapa para as outras seguintes. Tem mais coisas ainda? Eu, primeiro, dou a entrada na vigilância para depois fazer o resto? Sim. Primeiro, você tem que fazer, dar a entrada no conselho. São três etapas. Primeiro, o conselho, porque sem o responsável técnico, você não consegue dar a entrada na vigilância sanitária. Segundo, vigilância sanitária. E terceiro, autorização de funcionamento, que a gente está falando aqui só da legalização da empresa. Que, em quarto lugar, vem o registro do produto. Então, peraí, peraí, que eu vou usar os meus dedinhos, porque daqui a pouco vai faltar aqui. Eu tenho o responsável técnico, que, tudo bem, rápido. Se o profissional está habilitado, está correto, é cadastro e acabou. Aí entra vigilância sanitária municipal, e aí depende de município para município. Tem a sua legislação, seus procedimentos. Depois vai, que isso, as dois aqui estiverem prontos, vai para a Anvisa, que é em Brasília, que tem seus tempos, taxas e procedimentos. Depois vai, então, para o registro do produto, ou tem outra coisa? Como é que é? Cadastro, né? Quando a gente fala de produto para a saúde, que é a mesma coisa que com relatos, o produto pode ser cadastrado na Anvisa, ou registrado. São procedimentos semelhantes, mas que diferem, né? Tá, eu sou um leigo. Eu sou um leigo. Eu vou entrar com um processo para autorizar aquele produto, de qualquer jeito. Tecnicamente, lá tem coisas diferentes, documentos diferentes, mas é mais um... É uma classificação, uma classificação que vai ser feita do produto, para saber se ele vai ser cadastrado, ou se ele vai ser registrado na Anvisa, quando se trata de produto para saúde. Já quando a gente fala de cosmético, a classificação vai ser, se ele vai ser notificado, ou se ele vai ser registrado. Que também é uma classificação prévia desse produto que tem que ser realizado. E aí, quatro etapas vencidas, ufa, eu comecei a botar o nariz para fora da água, e agora posso começar a pensar na minha vida enquanto empresário, mas tem a licença de importação. Não é tema do nosso bate-papo aqui, mas tem a licença de importação, embarque, quando chega aqui e desembaraça. Isso a gente está... Você já dividiu aí saúde, cosméticos, tem características próprias, e os saneantes? Também entra nesse bolo aí? Tem alguma coisa diferente para ele? Não. Em termos de responsabilidade técnica, a mesma situação, vigilância sanitária também, autorização e registro também. E o registro também tem a classificação. que ele pode ser risco 1 ou risco 2 também, o saneante. Então, é bem semelhante aos cosméticos e os produtos para saúde. Mas tem uma coisa que a gente não falou aqui, e eu vou resumir, porque senão a gente... Isso é tema para a gente ficar uma semana falando direto, né? Dato ao que a Anvisa exige da gente. Mas tem uma coisa que a gente não falou aqui, registro técnico é o profissional, o conselho e a empresa, alvará sanitário, é o olho da Anvisa naquela empresa para saber se as coisas efetivamente existem, se tem... Está cumprindo as normas sanitárias. Anvisa dá uma autorização no âmbito federal de que esta empresa cumpriu os requisitos necessários. Quando chega no produto, e isso a gente não falou, quando chega no produto, eu tenho informações do produto, né? Vou chutar aqui porque sou leigo, sei lá, uma fórmula do produto, como ele é fabricado, quais são as boas práticas lá. Ou seja, quem está nos vendo ou ouvindo aqui agora, não é só pegar e ir lá e fazer um cadastro. Tem mais documentos, né? Tem que comprovar a segurança, eficácia e estabilidade desse produto através de testes de laboratório. Eu preciso comprovar isso para que a Anvisa defira o registro desse produto. E a Anvisa aceita os testes feitos lá fora, se for no padrão que ela estipula? Ou tem que ser feito aqui? Aceitam. Se tiver na língua, em espanhol ou em português. Se não tiver, o interessado pode traduzir, fazer tradução juramentada? Sim, faz uma tradução juramentada. Mas a Anvisa não obriga que você pegue estes produtos e teste num laboratório brasileiro? Isso não acontece? Não, é possível ser feito caso o seu fornecedor não tenha a quantidade de testes suficiente para comprovar isso. Pode ser feito no Brasil. Só que ela não exige que seja em laboratório brasileiro. Ela tem um padrão, boa prática internacional. Se você apresentou e satisfez, o registro do produto pode ser deferido? Então, essa questão de boas práticas existe, que vai ter que ser falada em outro momento, porque é um assunto longo, para algumas classificações de produtos para a saúde, exigido, além só de comprovar, não é só comprovar que você tem as boas práticas. Existe uma certificação de boas práticas internacional que para os riscos dois e três, para o risco três e quatro, tem que ser feita essa certificação através da Anvisa. então isso é um assunto para quando for entrar mais a fundo nessa questão de registro. Então, tem situações e classe, vou chamar de classe de produtos, mas tem situações em que a coisa é mais aprofundada. Sim, que vai ser exigida essa certificação internacional, porque são quatro riscos, um, dois, três, quatro. Para um e dois, não é exigida a certificação de boas práticas internacional, não quer dizer que a empresa não precisa ter as boas práticas, mas não precisa ter a certificação da Anvisa de boas práticas, que é um processo um pouco mais demorado e criterioso e oneroso. mas para os riscos um e dois, não precisa, para o risco três e quatro vai precisar dessa certificação de boas práticas. E para cosméticos, não é obrigatório e nem para saneantes é obrigatório, nem um e nem dois, que ele só possui essas duas classificações. Legal, então o que você me disse aí que tem uma timeline, uma linha do tempo em que a situação, a gente até agora falou que é geral para tudo e a depender dos produtos, classe, uso, esse rigor passa a aumentar e o rigor pode ser feito lá fora e tem coisas que a Anvisa vai exigir particularidades aqui, ponto. E aí fica uma dúvida, não, fica uma resposta, né? Esse não é um assunto para a Amador. Eu, despachante aduaneiro, acordei hoje de manhã e falei, vou começar a trabalhar com esse negócio, vou fazer registro. Esquece, né? Esquece porque isso é coisa para o empresário vai tropeçar muito quando ele imaginar que não precisa de ninguém para fazer isso. É, tem que ser feito um estudo de viabilidade antes do projeto para que ele entenda todos os prazos e as etapas que ele terá que passar para poder fazer o startup do projeto dele. Pois é. Agora vamos falar de produto para a saúde, porque enquanto a gente grava esse conteúdo, o mundo está atônito. Tem muita coisa acontecendo com o Covid-19. E os produtos para a saúde de uma forma geral ligados ao Covid? Eu posso falar máscaras, me ajuda, álcool. Óculos, protetores faciais, que são as máscaras, vestimentas hospitalares, descartáveis, aventais, capotes, propés, válvulas, conexões respiratórias. Esses são os produtos para a saúde conectados ao Covid-19, a situação extraordinária, e separadamente, que a gente vai falar separadamente, o teste de diagnóstico, teste rápido para o Covid-19. Que não vai ser nesse conteúdo, já estou te avisando aí, porque não dá, é um conteúdo separado que Débora já se se prontificou a gravar. Se você estiver ouvindo isso aí, faz uma hashtag lá, fica Débora, que é para a gente falar desse negócio num outro momento. Mas, desses produtos que você me falou, eu abri os jornais outros dias e li que não existe mais nada, que o presidente da República meteu a faca em tudo, mandou tirar, tem mais registro, não tem mais obrigação, é mole fazer esse negócio? É mole? Realmente, de fato, isso aconteceu, a RDC 356, a nível da situação da pandemia está isento de toda essa documentação que eu citei anteriormente. Não, pera que eu vou ajudar aqui quem está nos vendo, não vai ver minha mão no ouvindo, mas vamos lá. responsável técnico, alvará sanitário não precisa. Responsável técnico? Não precisa. Eu estou citando que não precisa mais. Legal, mas, você que está nos vendo não fica achando que você pode fazer bagunça, não, porque isso aqui é uma situação extraordinária. responsável técnico está fora. Sim. Vigilância sanitária, que é o alvará sanitário, está fora. Que é onde está o gargalo de tudo, e aí a opinião minha, não é da Débora, é minha, está o gargalo de tudo. AF, que é a Autorização de Funcionamento Especial em Brasília, da Anvisa, também não precisa, e o registro do produto também não precisa. Ou registro, ou cadastro, né? O cadastro, que a gente chama para a classificação dos produtos para a saúde. Lembrando que é só essa lista de produtos que eu citei anteriormente. Podemos repetir, por favor? Óculos de proteção, protetores faciais, que são as máscaras, vestimentas hospitalares descartáveis, que são aventais, capotes, impermeáveis e não impermeáveis, gorros e propés, válvulas, conexões respiratórias e circuitos respiratórios. Sem RT, que é responsável técnico, sem AF, sem alvará sanitário, sem AF, sem registro. Beleza, compra, manda. Tem uma pergunta que você que está nos vendo e ouvindo deve estar fazendo agora e a licença de importação. A gente não tem a resposta neste momento enquanto a gente está gravando esse conteúdo. Eu vou pesquisar isso e eu vou trazer num outro momento. Mas isso é um assunto operacional. É o despachante, o técnico, tem que dizer, né? Sim, e é importante frisar, não precisa, não é que não precisa de nada, né? Porque esse produto, ele não precisa dessa questão documental, mas ele precisa de rastreabilidade. Você precisa desenvolver uma rastreabilidade, porque se esse produto der algum problema no mercado, a sua empresa vai sofrer um recall. Rastreabilidade é lote. Exatamente. Só que você vai ter que saber pra quem você está vendendo, porque se você precisa recolher esse produto no mercado, você tem que saber onde esse produto está e a sua empresa vai ser cobrada por isso. Se caso isso acontecer. Recall mata uma empresa e afunda o patrimônio do empresário. Cuidado. A logística reversa é... Perversa. É logística perversa. É totalmente reversa. E ela é cara, porque ele vai pagar pra esse produto retornar e ainda ele vai ter que pagar pra incineração desse produto. Por isso que eu estou dizendo, é logística reversa perversa, porque vai muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Não é muito dinheiro. Então, a questão de rotulagem, ele vai ter que estar adequado às normas de rotulagem e a questão técnica, porque ele não exime que siga os padrões da BNT. Porque esses produtos têm regras da BNT a ser seguidos. E ele também tem que seguir essas regras. Pois é. E o álcool em gel? Eu não vi você falar aí. Então, o álcool em gel, ele não está na classificação de produtos para a saúde. Ele entra como cosméticos. O álcool em gel. E a gente tem uma outra legislação a nível extraordinário que envolve o Covid-19, que é a RDC 350. que saiu em março, né? Março de 2020. Agora em março. Março de 2020. Ela dá uma situação também extraordinária que esse álcool, ele não vai precisar de registro, mas a empresa vai precisar de AFI. E para ter AFI, ela tem que ter responsável técnico, ela tem que ter alvará sanitário e ela tem que ter autorização de funcionamento. Então, a empresa tem que estar legalizada. Ele isentou a questão do registro, porque o registro é uma coisa, como é uma situação de emergência, nós precisamos do álcool com urgência no mercado. Então, ele isentou a questão do registro, mas não isentou que a empresa estivesse legalizada para estar importando ou fabricando esse álcool em gel. Quando a gente fala álcool líquido, não é cosmético. É saneante. E aí, a mesma, entra na mesma regra na RDC 350, mas ele também vai ter que estar legalizado. Ele vai ter que ter autorização de funcionamento para importar ou fabricar saneantes e não irá precisar registrar esse álcool líquido 70%. Eu vou falar aqui para você que, se você já está na importação, que eu vou falar que não faz o menor sentido, mas se você é empresário e está olhando isso tudo como uma oportunidade, deixa eu te falar uma coisa. O Brasil não é para amador. Não é. E a importação, menos ainda. Se descer um extraterrestre agora e escutar 10 minutos da nossa conversa, vai embora, correndo. Por quê? Porque o que você está escutando na mídia, nos jornais, em tudo quanto é lugar, é que ficou tudo fácil. É mole. Agora abre um boteco e vende máscara. Não é assim. E, particularmente, minha opinião, quer dizer também a mesma coisa. Não pode ser assim. O que a gente sempre criticou e a Débora pode falar melhor do que a gente são os prazos. Isso é a forma como a coisa acontece e tudo mais. Mas isso aqui, esse nosso bate-papo é justamente deixar você, empresário, atento e ciente de como é que a coisa está acontecendo. E detalhe, se você procurar na internet, você não vai achar nem conteúdo escrito, nem áudio, nem vídeo falando desses detalhes. Por quê? Porque você tem uma lista de produtos, Débora, que não precisa de nada. E tem um produtinho que alguns podem dizer que é mais ou menos importante, que é o álcool em gel, que só deixou de pedir uma única coisa, que foi o registro. O resto pede tudo. E assim... Só se não entrar muito ao fundo, que é um assunto longo, está tendo muito questionamento com relação ao teste diagnóstico, já que a gente envolveu essa questão do Covid-19. Exato. Eu ia fazer essa perguntinha e dizer não fala muito, porque senão vamos estourar o nosso tempo. Sim. O teste diagnóstico, ele é classificado como produto para a saúde, só que ele não entra nessa lista de produtos isentos, de registro e de regularização. A empresa precisa estar regularizada, que vamos voltar de novo, responsável técnico, alvará sanitário, AF, e o produto tem que ter registro, sim. Tem uma situação privilegiada para esse teste, a RDC-348, que é, na análise, uma situação extraordinária para análise desse registro. Mas esse produto tem que ser registrado porque ele é risco 3 e ele, normalmente, ele precisa de certificação internacional de boas práticas. ele não é um produto tranquilo, ele é um produto de risco, o teste de bebê. Requer que tenha isso, porque a nossa vida, o álcool em gel, até se eu beber, talvez, eu não passe nada, mas o teste errado vai fazer muita diferença, né? Vai fazer, porque pode dar um falso positivo, um falso negativo e causar uma alarde na sociedade, alguém que acha que está contaminado, outro que está contaminado e não está. Então, resumo, a hashtag é ele ficou rápido, o processo ficou rápido. O processo ficou rápido, mas a empresa tem que estar legalizada para o processo ser rápido. Então, você que está nos vendo e ouvindo agora e acredita que vai entrar num baita negócio da sua vida, você tem uma empresa que não tem nada a ver com isso e vai importar teste, calma lá, tem que passar por todo o processo, toda a jornada e o que vai acontecer é que isso tudo vai andar mais rápido, é só. Falei alguma coisa errada, Débora? Não, né? Não, para o teste diagnóstico exatamente. Débora, agora falando das máscaras, eu só conheço, eu só descobri que existia N95 porque agora todo mundo fala, não é a minha praia e não sei do que está falando. Mas eu lembro, já li, que essas máscaras, elas tinham controle do Inmetro. Mudou alguma coisa? Não só para a N95 ou para qualquer outra? Então, para as máscaras de uma forma geral, não vai ter necessidade mais de Inmetro. Também. Assim como a Anvisa... A de eterno, Débora? A de eterno, não. Ah, tem um período, né? Só pelo período de emergência. Ok. Então, os testes do Inmetro não preciso mais apresentar, mas quer dizer que eu tenho que... Mas qual é a minha responsabilidade enquanto empresário que estou importando isso, hein? Ela tem que vir... Ele tem que ter os testes do país de origem que comprovem a segurança da utilização desse produto porque isso pode ser cobrado futuramente. Rastre habilidade, rastre habilidade, no recall, tudo isso... Não adianta nada botar uma porcaria lá e... Não. Depois você vai ser cobrado por isso, né? Na própria legislação, na própria resolução da Anvisa, ela cita os critérios mínimos que esses produtos têm que ter, mesmo isentos da questão do registro. Tem os critérios mínimos que tem que apresentar. Pois é. Agora, a pergunta de um milhão de dólares, Débora. Por quanto tempo que a gente está vivendo isso? porque para a empresa que nunca fez, não é... Esse mercado não é para ela. Não é para ela. Isso não é mercado de oportunidade para quem tem dinheiro e mexe com gado para fazer produtos para a saúde. Não é isso. Isso é para quem já está no mercado, conhece como funciona e vai acelerar. Qual é o tempo que isso vai ser de exceção? A legislação fala disso? Então, a legislação cita 180 dias para a... Seis meses. Seis meses. Então, pode, isso pode ser estendido, mas pode ser que não. Pode ser que isso só perdure para os 180 dias, que é o que a legislação prevê. É um regime de exceção nos prazos, registros e tudo mais, né, Débora? Isso. Toda essa situação que ocorre o Covid, eles preveram 180 dias, que são seis meses. Você, enquanto profissional que faz isso todo dia, o que você está vendo em relação aos seus clientes? Eles, na prática, estão entendendo isso como uma facilitação, e facilitação aqui no bom sentido, para o comércio dos produtos deles, Débora? Sim, e principalmente importadores que não são da área, né, e que têm a ideia de uma oportunidade, e que acham que está fácil, e vai ser muito rápido, e depende do que ele vai importar, tem que ser feito um estudo em cima do que ele vai importar, depende do que, qual a intenção dele, se ele quer manter só nesse período também, de emergência, se ele quer continuar com esse produto futuramente no mercado, então de fato tem que ser feito um estudo de viabilidade, considerando o que ele quer importar, porque ele entende que é para o Covid e não precisa nada, não, depende do que ele quer trazer, depende se é o teste rápido, depende se é máscara, se é óculos, se é álcool em gel, para cada um ter uma situação, um detalhe que tem que seguir. Pois é, que você que está nos vendo e ouvindo agora e está, o que eu já recebi aqui de gente dizendo quer importar, como é que faz, quer importar, como é que faz, para essas pessoas e para você que está nos vendo e ouvindo e tem a mesma sensação, eu vou dizer, vou continuar dizendo, a importação no Brasil não é para a Amador e a importação, o Brasil não é para a Amador, a importação é complexa e é menos ainda e a importação de produtos que a gente falou até agora, cosméticos, saneantes, saúde, ela requer muito esforço, energia e investimento de capital da empresa. Não é à toa, isso não é simples, que você precisa de alguém para fazer muito bem esse negócio. e aqui o mercado mesmo entende de que sem um plano, e a Débora falou isso várias vezes, sem planejamento, você vai jogar dinheiro no lixo. Estou certo, Débora? Corretíssimo. Pois é. Débora, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, a gente tem que voltar aqui para falar sobre testes de diagnóstico, um tema inteiro para falar, eu já estou vendo classificação fiscal errada, tem classificação, três classificações que eu acompanho que as pessoas dizem eu uso essa, eu uso aquela, como se a classificação fiscal fosse muitas, a gente tem que falar de procedimentos, de boas práticas que você falou, não é? Boas práticas internacionais. Boas práticas internacionais, então você já está convocada para falar disso de novo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade e aceito e vamos continuar aí esclarecendo as dúvidas dos importadores. E se você tiver dúvidas, escreve para a gente, aqui embaixo vai aparecer um link para você falar diretamente com Débora ou comigo. Manda sua mensagem que a gente vai te ajudar. Nós fazemos o possível para que você tenha menos trabalho ou que a sua burocracia seja reduzida. e muito obrigado por você ter ficado aqui até agora. Se ainda não está inscrito no canal no YouTube, fica aqui o convite se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver escutando pelo podcast, não deixe de assinar esse podcast porque toda semana tem conteúdo novo. Mais um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.